A gente começou por Siena, porque Siena está mais perto de Roma, você subindo de Roma, o primeiro lugar que você chega é Siena, lá a gente acabou ficando 3 dias, a gente gostou muito da cidade, é muito legal, um dia você reserva só para a cidade, tem hotéis muito bacanas, que tem as vezes suas próprias vinícolas, plantações, então é um lugar diferente mesmo, que vale a pena, é bem campo, essa sensação de estar no campo, de estar na Toscana, e outros 2 dias o que a gente fez? A gente reservou para conhecer outras cidades que estão pertinhas de lá, tem duas que você consegue conhecer no mesmo dia, que são Montaltino e Montepulciano, são duas cidades lindas, para quem é fã de vinho, Montaltino vai ser provavelmente a parada mais interessante, é lá que são fabricados os famosos Brunelos, que é um vinho renomado no mundo inteiro, que é só feito lá, é uma produção controlada, e tem também o Rosso de Montaltino, que é outra linha de vinho muito boa, então nossa dica, vai lá e já vai visitar uma vinícola, você chegando na cidade, ou perguntando em qualquer outra cidade de lá de Siena, mesmo que estiver hospedado, as pessoas já te indicam, é super fácil você achar uma vinícola boa aí, que acaba tendo uma estrutura turística para você conhecer, degustar os vinhos, você vai passar a tarde inteira lá, é sensacional. E Montepulciano, a gente acabou indo no outro dia aí, que é pertinho também de Montaltino, a gente achou que não tem tanta coisa, foi muito rápido, mas a viagem é bonita, é legal, que a estrada é legal, essas cidadezinhas, mesmo não tendo muitas coisas, incluindo ela só para conhecer esse roteiro aí de você sair de uma cidade para outra, passar por essas estradinhas aí da Toscana, já acabou sendo um passeio em parte, então lá a gente acabou conhecendo meio rápido, e aí voltamos para Siena, então foram três dias em Siena, e aí de Siena a gente acabou partindo para Sandminiano, a gente de carro acho que demorou 40 minutos, é muito perto. Ah, e uma dica gente, se você for alugar um carro, na Itália é um dos lugares mais baratos do mundo para se alugar um carro, é muito bacana, é muito fácil de dirigir lá nas estradas, e uma dica, usa o comparador de preços, é uma ferramenta sensacional que a gente sempre utiliza, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você clica em mostrar mais, eu vou deixar na descrição todos esses links que eu vou citar aqui, esse do comparador de orgulho de carros é muito bom, que ele compara em todas as locadoras de carro e te mostra o melhor preço mesmo, eles tem promoções de preços imbatíveis, é o menor preço que você vai encontrar garantido, dá uma comparada aí com os outros, mas você vai ver que ele consegue preços realmente muito baratos, então isso torna a viagem ainda mais bacana, você não vai gastar tanto aí com o aluguel de carro. E aqui embaixo eu vou deixar todos os links para você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo, e se você gostou do vídeo, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado gente, a playlist com todos os outros vídeos desse destino para você assistir, e o nosso outro canal para você se inscrever, que tem todas as dicas de uma forma muito mais completa. É isso galerinha, muito obrigado e uma boa viagem!